Toda vez que a gente dá É ciúme que nem dá pra disfarçar Quando eu digo nunca mais Você me diz que tanto faz Por que é que a gente insiste tanto em se medir? Sem você não dá vontade de sair E você na solidão só pensa em mim E essas coisas de ficar falando por falar São bobagens, mas que podem machucar Você vai ter que me escutar Não faz assim Quero ter você a todo instante Eu não te quero perto e tão distante Mesmo quando a gente briga Eu quero ter você aqui Tô pedindo pra você agora Parar com essa coisa de ir embora Sei que a gente sempre vai se amar Quero ter você a todo instante Eu não te quero perto e tão distante Mesmo quando a gente briga Eu quero ter você aqui Tô pedindo pra você agora Parar com essa coisa de ir embora Sei que a gente sempre vai se amar Por que é que a gente insiste tanto em se medir? Tanto em se medir? Sem você não dá vontade de sair E você na solidão só pensa em mim Só pensa em mim E essas coisas de ficar falando por falar São bobagens, mas que podem machucar Você vai ter que me escutar Você vai ter que me escutar Não, não, não faz assim Eu quero ter você a todo instante Eu não te quero perto e tão distante Mesmo quando a gente briga Eu quero ter você aqui Tô pedindo pra você agora Parar com essa coisa de ir embora Sei que a gente sempre vai se amar Quero ter você a todo instante Quero ter você a todo instante Eu não te quero perto e tão distante Mesmo quando a gente briga Eu quero ter você aqui Tô pedindo pra você agora Parar com essa coisa de ir embora Eu sei que a gente sempre vai se amar Eu sei que a gente sempre vai se amar Eu quero ter você a todo instante Eu quero ter você a todo instante Eu não te quero perto e tão distante Eu não te quero perto e tão distante Mesmo quando a gente briga Eu quero ter você aqui Tô pedindo pra você agora Parar com essa coisa de ir embora Eu quero ter você ainda